Se fosse pra ver a realidade, eu ia no cinema pra ver documentário, né? Quando a gente entra pra ver filme de herói, pra ver, tipo, o Veloz e o Furioso, a gente quer absurdo mesmo. A gente quer ver as leis da física sendo quebradas, concorda? Mesmo assim, galera, um grupo de pesquisadores parou pra analisar uma cena histórica. Miranha do Tobey Maguire parando um trem no Mookie. Tem cabimento o negócio daqueles ou é só cena legal pra caramba? Resposta vai te surpreender, vamos lá. Ei, né? Estranx, Peter aqui. Superman girando em torno da Terra e voltando ao tempo, né? Nave espacial fazendo barulho no vácuo do espaço. Policial dando 20 tiros com um revólver de 6 balas. Cinema é isso, é arte do espetáculo, é arte do absurdo, é fantasia na tela, a gente quer isso. Tem limite pra essa bagunça? Nem sempre, galera. Se a história for boa, se o efeito for bacana, se o ator entregar o personagem, o público tá pra jogo. A gente quer isso mesmo. A gente aceita esse contrato de imersão, a gente não liga pra isso. Você, eu, a gente assina embaixo. Ter um professor de física, ter um professor de biologia, os caras surtam, vendo esse absurdo, normal, mas faz parte. E foi justamente um professor de ciências que parou pra analisar aquela cena lá do trem em Homem-Aranha 2. E aí? Pode ou não pode? Você vai descobrir agora. Mas eu só quero que você me responda uma coisa inusitada. Se você tivesse que escolher entre duas possíveis continuações, você gostaria do Homem-Aranha 4, do Tobey Maguire, ou Amazing Spider-Man 3, do Andrew Gaffens? Comenta aqui embaixo. Bom, galera, eu vou ser honesto com vocês. Eu sou suspeito pra falar disso tudo. Pra mim, o Homem-Aranha do Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha dos cinemas. Pra mim, se tem um Homem-Aranha, se eu tiver que escolher um Homem-Aranha, é ele, o Tobey Maguire. E pra mim, o segundo filme é o melhor da trilogia. E a melhor cena desse segundo filme é justamente essa. O momento em que o herói conseguiu parar um trem em movimento com a ajuda das teias. Porra, galera, aquilo foi demais. Ah, que saudade daquele filme, né? É a síntese do super-herói. Para e pensa. O Homem-Aranha tá perseguindo o Dr. Octopus e a luta vai parar em cima de um trem de superfície lá de Nova York. Aí o vilão arrebenta lá o freio do trem. Fiz na maldade ele, né? Herói, que o herói para de perseguir o vilão pra salvar as pessoas. Isso que eu digo que é síntese do herói. O Homem-Aranha tinha que parar aquela bagaça. Não tinha conversa, concorda? Nem o Peter Parker, que é inteligente pra caramba, ele tinha certeza que seria possível. Mas ele tinha que tentar. E ele consegue mesmo. O Homem-Aranha dá tudo o que ele tem e chega a desmaiar com esforço. Aí, porra, né? O herói é carregado pela multidão. Ele passa de mão em mão. Nossa, demais. Aquilo é incrível, né? É uma cena linda. É a gratidão da galera ali. O Homem-Aranha é o herói de Nova York. E vou dizer o seguinte. Se aquela cena não te emocionou, você tem coração de pedra. Até hoje, até pra falar pra vocês, lembrar, eu me emociono naquela cena. Por isso que a gente gosta dele, cara. Entregaram pra ele as melhores cenas. Entregaram pra ele os melhores... Acho que os melhores filmes também. E não só isso. Ele também interpretou bem pra caramba. Bom, eu nunca me questionei se aquela cena em si era possível. Pra mim, a cena toda era perfeita. Mas esse cara perguntou, isso é realmente possível? Mas quem é esse chato, Peter? A gente já pensa que o cara é chato, né? Bom, o nome dele é Kyle Hill. É um educador especializado em ciências que tem um canal famoso no YouTube. O Kyle Hill é pica das galáxias. Ele chegou até a ser conselheiro de comunicação de ciências da Casa Branca nos Estados Unidos. Ele tem prêmio escambau. Então o cara manja muito, ok? E não, ele não é chato. Aí que tá. O Kyle Hill declarou que sim, existe uma maneira do Homem-Aranha parar um trem em movimento com as teias. Como, Peter? A ciência explica. O Kyle calculou tudo direitinho. Primeiramente, a energia cinética do trem precisaria ser transferida pras teias. E nesse cálculo ainda precisa levar em conta o peso dos vagões com os passageiros. Em seguida, outro fator importante que o professor analisou foi a dureza das teias do Homem-Aranha, sabe? A força das teias. Resistência. Lembrando que o Homem-Aranha do Tobey Maguire tinha teias orgânicas. O corpo dele que produzia as teias. Então se a gente for imaginar que as teias do Homem-Aranha tinham a dureza proporcional de teias de aranha da vida real, dava pra fazer. Segundo ele, segundo o Caio Rio, a quantidade de teias paradas pelo Homem-Aranha também ajudou muito a conseguir parar o trem em movimento. Você percebeu? Ele fez várias vezes. E tem um fator adicional aí. O Homem-Aranha é extraordinariamente forte. Uma aranha não tem aquela força toda, mesmo se a gente fazia a proporção. Peter, eu não tô convencido. Esse cara aí pode ser um maluco querendo aparecer. Porra, tu é um cara difícil pra caramba. Não foi só o Caio Rio que calculou isso não, ok? Estudantes da Universidade de Leicester, no Reino Unido, conduziram lá um estudo recente sobre o mesmo assunto. Os caras, bom, o outro cara fez? Por que um estudante não pode fazer, né? Bom, esses universitários levaram diversos fatores em conta, como por exemplo a velocidade média dos trens de Nova York, o peso deles com os passageiros, a dureza da teia mais resistente encontrada na natureza. Os caras foram fundo mesmo, ok? E adivinha, eles também concluíram que sim, o Homem-Aranha realmente seria capaz de parar um trem. Então, galera, é isso. Existe muita mentira no cinema. Mentira pra caramba, né? E não tem problema. Só que essa aqui, não. Essa não. Se o Homem-Aranha existisse, lógico, né? Ele segurava mesmo aquele trem. Né, porra? Força no muco pra caramba. Herói com H maiúsculo, hein? Agora, comenta aqui embaixo qual foi o maior absurdo que você já viu num filme. O maior de todos. Vamos botar pra fora. Vai ser gostoso ler esses comentários de você. Vamos debater isso agora. Valendo! Mas se inscreve aqui também, hein? Ativa o sininho. Ou de vez em quando abordar alguma coisa científica, é gostoso demais trazer um comentário. Esse mais nerdístico que esse é impossível, né? Um comentário assim. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação pra você ser notificado quando aparecer um vídeo bacana aí que você vai querer assistir. Obrigado de coração. Até a próxima, galera. Fui!